Olá, criançada! Aqui é a Proiane. Tudo bom com vocês? Espero que estejam todo mundo bem. E vamos começar mais um momento de estudos. Então já prepara o seu cantinho, senta confortavelmente, prepara sua garrafinha com água, para a gente aprender bastante juntos, tá bom? Então vamos lá. Nossa aula de hoje está bem legal. E a Pro já convida vocês, já quer convidar vocês para uma aventura, uma viagem, tá bom? Já já a Pro vai contar mais sobre essa viagem, certo? Então a nossa aula de hoje é a aula de número 20. É uma aula de ciências humanas, né? Envolve conhecimentos de geografia, de história, né? A gente vai se localizar no espaço um pouquinho, então é uma aula muito bacana. E o nome da nossa aula é Nome e Nacionalidade. Nome a gente já viu, né? A gente já viu que nós temos o direito, toda criança tem o direito a receber o nome assim que nasce, a ser registrada, né? A ter seus documentos de identificação, né? E também nós vimos que cada nome tem a sua história, né? Cada nome tem o seu significado. Então nós vimos nas aulas anteriores os significados de alguns nomes, né? E aí vocês conversaram com a família de vocês sobre o significado e a história do nome de vocês, para vocês saberem direitinho. Por que foi que escolheram esse nome para você? Quem escolheu esse nome? Será que foi em homenagem a alguém? Aconteceu algo em algum dia, né? E aí você recebeu esse nome? Tem muita gente que recebe nome por conta disso, né? Em homenagem a alguma pessoa, nasceu em um dia especial e aí a mamãe, o papai resolvem dar esse nome para a criança. Então, a gente também vai falar um pouquinho sobre a nacionalidade. Que nome grande, né? Pensa aí um pouquinho com a Pró, nessa palavra nacionalidade. O que será que esse nome quer dizer? Vamos pensar um pouquinho antes da gente entrar realmente na aula? Ó, nacionalidade. Vem da raiz, né? A origem dessa palavra vem da palavra nação. E o que quer dizer nação? Será que tem a ver com o quê? Vamos descobrir? Para começar a nossa aula, a Pró, quer mostrar para vocês um vídeo que conta um pouquinho sobre isso, tá bom? O nome do vídeo é, na verdade, é uma história, né? E foi montada num vídeo. E essa história, né? Se a criança, né? Se criança governasse o mundo, será que o mundo seria dessa forma? Será que seria diferente? O que é que vocês pensam? Se você que está aí sentadinho assistindo a aula governasse o mundo, o que é que você faria de diferente? O que você faria para melhorar a vida das pessoas que moram no mundo? E de que mundo é que a gente está falando? Estamos falando do planeta Terra, né? Onde nossa casa, onde toda a humanidade mora, onde toda a humanidade vive. Então, se você fosse o governante do mundo, né? O mundo não tem um governante como a cidade de Feira de Santana tem. Feira de Santana tem um prefeito, né? O nosso estado tem um governador, o nosso país tem um presidente, mas o mundo não tem uma pessoa que governa todo mundo, não, né? Todos os países, eles vivem em harmonia, né? Conversam, fazem acordo para conviverem bem e em paz, né? Em harmonia. Mas não tem uma pessoa que governa todo mundo. Mas se você governasse, pensa aí com a própria que você faria, né? Será que as crianças teriam mais direitos? Será que os adultos viveriam em guerra? Como é que os adultos resolveriam os problemas? Como é que você ajudaria as pessoas mais pobres? O que é que você faria por elas? O que você faria para mudar todo esse mundo? Vai pensando aí e a Pró já vai soltar o vídeo para a gente ver o que é que esse vídeo vai falar sobre, né, essa questão de se uma criança governasse todo o mundo. Vamos lá? Se criança governasse o mundo De Marcelo Xavier Se criança governasse o mundo O trânsito seria uma maravilha Guerras, se existissem, não teriam tiros nem bombas Terminariam sempre bem Com amigos e inimigos guardados juntos na caixa da paz Os bancos teriam dinheiro para todos Feito ali mesmo, rapidinho Fome não haveria Comida seria feita sem fogo Salada de grama Farofa de areia Bife de caco de telha E suco de mentirinha Cada um teria sua casa Móveis, camas quentinhas para os filhos E carinho Muito carinho A TV e o rádio contariam histórias E só dariam boas notícias Hoje tem espetáculo Hoje tem espetáculo Desinventaram a injeção Tempestade de sorvete prevista para hoje à tarde Um jornal de vez em quando publicaria Colocaria recados, retratos, curiosidades, convites, jogos, perguntas e ideias Muitas ideias Jornalismo feito à mão Tinta, cola, tesoura, pincel e naturalmente papel A saúde teria prioridade Uma colher de água pura antes das refeições Duas gotinhas de mel depois de fazer a lição Bala e pirulito Só se estiver muito aflito A tristeza seria respeitada e enterrada com um ritual A alegria nasceria todo dia Junto com o sol As árvores seriam coroadas Rainhas da natureza Com seu reino doce Só de prazeres Todos os bichos seriam para sempre Inquebráveis As praias limpas Os rios cheios de peixes O correio chegaria rápido E as respostas mais ainda As lojas teriam de tudo Para a gente comprar ou trocar Uma bola furada Por uma revista sem capa Um soldado solitário Por uma boneca careca Um tênis agonizante Por uma dentadura de vampiro O tempo todo Ia ter um trem pronto para partir O Japão é logo ali Para a Rússia São dois minutos Até a lua Um pouco mais Brigas e desavenças Seriam duras e intensas Três dias sem ver desenhos Dois sem pisar no skate Um domingo sem sorvete Uma banda tocaria todo dia Música é fundamental É oxigênio que entra pelo ouvido Ninguém ficaria sem escola Todos aprenderiam a ler, escrever e contar Voar Voar seria tranquilo E totalmente seguro Música Os escritórios fariam ligações Para o mundo inteiro Altos negócios fechados Sentados em um travesseiro Música Seria a coisa mais fácil Ter um castelo A beira-mar Música Todos poderiam Pintar e bordar Música Afinal Se criança governasse o mundo Sabe o que ele seria? Uma bola de brincar Música Então, né? Se criança governasse o mundo Vocês viram quanto de coisa linda, né? Aconteceria Eu achei tão interessante, né? Quando fala dos jornais Que nos jornais só sairiam notícias boas, né? Só sairiam notícias de brincadeiras, de espetáculos Não teria notícias ruins, né? Que todo mundo teria direito à educação Todo mundo teria direito a uma cama quentinha A uma comidinha bem gostosa E há muito carinho, né? Que nos escritórios Os negócios seriam fechados Com as pessoas sentando em travesseiros, né? Não seria um mundo com tantas obrigações, né? Com tantas burocracias Coisas de adultos, né? Então, seria um mundo bem diferente Teve uma coisa também Que a Pró achou bem interessante, né? Que se criança governasse o mundo E iriam desinventar a injeção, né? A injeção seria transformada Para dar o remédio para a gente, né? Para tirar o sangue da gente Seria inventada uma outra forma, né? Que não causasse dor na gente Então, seria bem bacana, né? Então, que os adultos Que nós possamos ouvir mais As ideias que as crianças têm Porque vocês têm ideias muito boas Muito maravilhosas, né? Então, que os adultos aprendam Cada vez mais com vocês, né? E que vocês, quando se tornarem adultos Pensem sempre nisso Em tornar o mundo melhor Em fazer coisas, né? Que respeitem o outro Respeitando sempre o lugar do outro, né? E se respeitando também E aí o mundo, certamente, vai cada vez Ficar melhor Quando a gente pensa no bem-estar coletivo Tá bom? Não só no nosso bem-estar Então, vamos avançar para a nossa aula Deixa eu passar aqui o slide Pronto Pronto Então, para retomar, né? Nossa Deixa eu só ajustar aqui Pronto Então, voltando Então, para a gente relembrar A aula anterior, né? Em que nós falamos Sobre os direitos Que as crianças têm, né? Falando desse direito Que seria muito bom Se todas as crianças Tivessem acesso Eu lembro Não sei se vocês lembram Mas nós lemos O poema de Ruth Rocha Que falava, né? Sobre os direitos das crianças E foram muitos direitos, né? Foram muitos direitos Muito importantes E muito legais de se ter Então, aqui o primeiro A Pró separou uma estrofe Do poema de Ruth Rocha Lembra que a gente viu A estrutura do poema Que o poema tem o título Tem o autor Tem as estrofes Tem os versos Então, a Pró aqui Trouxe uma estrofe Do poema de Ruth Rocha Para a gente relembrar Então, nesse estrofe Ruth Rocha fala, né? Que criança tem que ter nome Criança tem que ter lar, né? Uma casa Criança tem que ter saúde E não ter fome E tem que ter segurança E estudar, né? E aí, lá no vídeo No livro que fala Se a criança governasse o mundo A criança ia ter direito A tudo isso, não é mesmo? Então, ia ter direito Ao seu nome Ao seu sobrenome A ter alguém, né? Um adulto Para cuidar dela Uma família Para cuidar dela Ia ter uma casa, né? Segura Uma casa Onde ela pudesse dormir Tranquila, né? E toda criança Também teria comida Teria saúde Não ficaria doente Com tanta facilidade Porque tem doenças Que a gente pode evitar, né? Então, se a gente não bebe Uma água boa De qualidade Se a gente não dorme bem Se a gente não come bem A gente fica doente A gente fica doente Então, quando a gente tem tudo isso A gente adoece menos A gente fica menos doente E também, né? O vídeo falou O livro falou E Ruth Rocha também traz Esse direito De ter segurança A gente vê passando Na televisão Países que vivem em guerras E quantas crianças Sofrem com isso E até em nossa cidade Nosso país Também acontece muito isso De ter violência Das pessoas Serem violentas Umas com as outras Então, é importante Que as crianças Cresçam Em um ambiente seguro E que elas possam Estudar Criança Precisa Aprender Brincar Estudar E ser feliz E com esses direitos Todos As crianças Conseguem sim E aí, ó A Pro trouxe aqui Lembram que a Pro mostrou Esse slide Pra vocês na aula anterior Olha só O que a Pro está mostrando Aqui pra vocês A Pro mudou o cursor Olha o rostinho Que maravilha Pra ajudar vocês A observarem as imagens Quando a Pro estiver mostrando Tá joia? Então, aqui a gente viu Que a criança tem direito Tem que ter direito A saúde Que a criança Não pode passar fome Que a criança Tem que ter o direito A estudar A ter um lar Uma casa E até segurança Ter uma família Uma comunidade Que cuide dela Que a proteja Pra que ela venha a crescer Forte Saudável E tenha um futuro Muito bom pela frente Tá joia? E aí, pensando nisso Pensando nesses direitos Será que esses direitos Só acontecem aqui No nosso país? E aí, a gente A gente Precisa entender Que cada país Vai ter suas regras Mas existe um órgão Existem algumas pessoas Que lutam Pelo bem-estar Pelos direitos Das crianças Do mundo todo E aí Além do Brasil Tem vários outros países E como o tema Da nossa aula É nome e nacionalidade A gente vai conversar Um pouco sobre isso Então, lembrando Lá no início da aula A Pró falou Sobre a palavra Nacionalidade E ela tem a ver Com o que? Ela representa O país De origem De uma pessoa O que isso quer dizer? A nação Em que essa pessoa Nasceu O país Em que essa pessoa Nasceu Porque nós Nascemos aqui Em Feira de Santana Ou em São Paulo E essas cidades Esses estados Eles ficam localizados Dentro de um País E aí a Pró trouxe aqui Três bandeiras Para a gente Conversar Um pouco Sobre os países Será que só tem Esses três países No mundo? O que é que vocês acham? Será que tem mais países Ou menos países? Tem mais países Muito bem A Pró só trouxe três Mas tem muito mais países Tá bom? E aí nas séries futuras Lá no terceiro No quarto E quinto ano Vocês vão aprender mais Sobre os países Onde é que fica Em cada país Né? Nos continentes E aí vocês vão aprender Muito mais sobre eles E aí os três países Que a Pró trouxe aqui Para compartilhar com vocês O primeiro Ó Que país é esse Que tem essas cores Bem características Né? Que é o verde O amarelo E o azul E tem também ali O branco Né? São as cores Do nosso país Da nossa nação Que se chama Ó Brasil Começando com a letra B Ó Brasil Então Esse é o nosso país Né? Então A nossa bandeira Ela tem um significado Né? Cada cor dela Ela representa Uma característica Do nosso país Né? E é um símbolo Da nossa nação Então Qualquer evento Que tenha falando Sobre o nosso país Vai aparecer Essa bandeira Quem estava assistindo As Olimpíadas Né? Quando algum atleta Ganhava a medalha de ouro Né? E ele subia no pódio No primeiro lugar Né? A bandeira Ela era hasteada O que quer dizer isso? Ela era levantada Erguida Até o ponto Mais alto Né? Então eles hasteavam A bandeira Da nação Que ganhava E o Brasil A gente ficava Bem feliz Né? Porque A bandeira Representa A nossa nação Representa O lugar Que a gente pertence Né? A nossa origem E aí Quem nasce Né? A gente vai ver Aqui no estante Quem nasce Em cada país Vai ter características Próprias Daquele país Certo? Então aqui a gente Viu o primeiro Que foi o Brasil O próximo Essa bandeira Também aparece Em vários lugares Né? Aparecem filmes Que a gente assiste Na televisão As pessoas As crianças Que gostam De assistir Os filmes Da Marvel Né? Sempre aparece Naqueles filmes Dos super-heróis Sempre aparece Essa bandeira Né? Porque também É o símbolo Desse país E que país É esse? É os Estados Estados Unidos Né? Estados Unidos Da América E aí tem uma siglazinha Que a gente pode usar Para representar Esse país Que é o E U A A Flora colocou aqui Mas essa é a sigla Tá bom? E esse é outro país Aqui, ó Que é a China Né? E aí também tem Toda a história Dessa bandeira Né? E o que é importante Vocês saberem Né? Que as bandeiras De cada país Como a Pró falou Ela é um símbolo Daquele país E ela precisa ser Respeitada Então a gente não pode Rasgar a bandeira A gente não pode Queimar A gente não pode Jogar no lixo De qualquer forma Tem todo Algumas regras Né? Que a gente não pode Fazer algumas coisas Com a nossa bandeira Né? A gente não pode Usar de algumas formas Também Porque seria um Desrespeito A nossa pátria Né? Ao país Que nós somos Que é da nossa origem Tá certo? Então a gente precisa Respeitar Assim como Os outros países Também tem isso Né? Nos Estados Unidos A gente sempre vê As pessoas Valorizando Os símbolos Né? A bandeira Do país deles Aqui no Brasil Aqui no dia 7 de setembro Né? Que já está Bem pertinho Tem o desfile Né? De 7 de setembro Em que a gente vê Muitas bandeirinhas Balançando por aí E é importante A gente resgatar Esse sentimento De amor Pelo nosso país Né? Da gente sempre Buscar o melhor Sempre buscar o respeito Né? E viver em harmonia Em nosso país Tá bom? Então E aí, ó Pra gente Continuar conversando A Linda Que a Pró falou Lá no início da aula Que a gente ia fazer Uma viagem Então nós vamos fazer Essa viagem agora Então prepara Sua mala aí Que a gente vai viajar Pra ver Né? Um desses países aí Quem tá preparado Pra essa viagem? Quem topa? Vamos lá? A Pró vai compartilhar Aqui com vocês O roteiro Da nossa Viagem Então se prepara Arruma Sua mala A sua mala É a sua imaginação Então prepara Sua imaginação Pra você fazer Essa viagem Maravilhosa Tá certo? Olha só Quem sabe Né? O que é isso Que tá aparecendo Aí na tela? O que tá aparecendo Aparecendo Na tela De vocês aí É o planeta Terra Né? É o planeta Em que nós habitamos Em que nós moramos Olha como ele é lindo A Pró vai mexer Ele aqui todinho Ó Parece uma bola Né? Ó A Pró mexendo ele E lá ó É o espaço sideral Olha só A Via Láctea Lá atrás Ó A Via Láctea Aqui Então ó Esse é o nosso Planeta Terra Tá certo? Essas Essas Cores Assim mais branquinhas Elas são São imagens Do satélite Né? Lá em cima No espaço Tem umas Tem máquinas Fotográficas Né? A Pró vai dizer assim Pra vocês entenderem melhor Que tira foto De todo o planeta Né? E aí ele capta As nuvens Né? Ele capta Ó Todo Todas as características Do nosso planeta Certo? Quem sabe Que lugar é esse? Ó Será que você sabe Que lugar é esse Aqui Que tá aqui? Será? Vamos lá A Pró vai pesquisar Aqui Com vocês O nome De alguns Países Né? Que é o que nós Estamos estudando Aqui hoje Tá bom? Então o primeiro País que a Pró vai pesquisar É o nosso País E qual é o nosso País? A gente viu na estante Começa com a letra B Vamos lá A Pró vai escrever Aqui junto Com vocês Ó O B Ó Brasil E vocês Né? Se tiverem Um computador Em casa Vocês conseguem Acessar Junto com a Pró Esse site É o Google É o Google Earth Né? E aí Na escola Também Vocês podem Pedir a Pró Não fala com ela Não Que foi a Pró Que mandou Não Mas conversa Com ela E fala Pró Mostra pra gente O espaço Que a gente quer ver E aí ela pode Colocar Pra vocês verem Também E em casa Se você tiver Um computador A Pró Não tem certeza Se pelo celular Vocês conseguem Mas podem tentar A Pró vai tentar Se conseguir A Pró Falar pra vocês Então vamos ver O Brasil O Brasil Deixa eu botar Não foi não Deixa a Pró Clicar aqui de novo Pronto Agora vai Olha só O Brasil Apareceu Ó Tá vendo Toda Essa Essa linha Aqui de vermelho É o nosso país Tudo que tá aqui dentro Faz parte Do território Brasileiro Do país Em que nós moramos O Brasil Olha que legal E é bem grande O Brasil Então ele tá aqui Isso aqui de azul É o oceano O oceano Atlântico O mar Quando a gente vai Pra lá Pra Salvador Tomar banho de praia A gente tá aqui Perto do mar Tá perto Do oceano Atlântico Então olha que bacana O país Brasil Qual foi o outro País que nós vimos Lá na No slide Quem lembra Ó Estados Unidos Da América Né Quem lembra Qual foi a outra Forma que a Pró Disse que podia Chamar Estados Unidos Da América Quem lembra Ó É O É Muito mais fácil Né A sigla É o A Certo Então vamos lá Ver os Estados Unidos Olha só Estamos viajando Ó Deixa eu diminuir um pouquinho Pra vocês verem Tudo isso que tá aqui De vermelho Ó E os Estados Unidos Tem esse pedacinho Daqui Né E tem esse aqui Também Ó Certo Tudo que tá de vermelho É o limite Daquele país Qual foi o outro Que nós vimos Quem lembra Começa com a letra C Ó China Vamos viajar pra China Prepara aí a mala Vamos pra China Olha 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 A viagem Lunga Ó Bem pequenininho Né Ó Vamos pra Qual outro México Depois eu vou pra Argentina Em que os meninos Do futebol Sabem Que o Brasil E a Argentina No futebol Tem muita competição Né Olha a volta Que vai dando Olha o tamanho Do México E aí Pertinho Ó Se a gente for ver Tá mais perto lá Do que da China Ó O Brasil tá aqui E o México tá aqui Não tá tão distante Tá vendo Deixa a Pró Botar a Argentina Já ouviram falar O nome desses países Que países Você gostaria de conhecer Conta aí pra Pró Aí você pode A Argentina É esse pedacinho aqui Ó É porque o O O aplicativo Ele não abre É Como é que fala De forma bem certeira Né Mas a Argentina Também tá perto do Brasil Vou colocar o último país Pra gente ver Tá certo Vou colocar Deixa eu ver Um país Que país Vou colocar A Vou colocar Nigéria Nigéria Tá na África Olha a viagem Que nós vamos fazer Para a Nigéria Já ouviram falar Na Nigéria? Olha o tamanho dela Pega uma parte Do deserto Essa parte amarelinha Que é um deserto Ó Tá certo? Então a gente vai Parar por aqui A nossa viagem Para nós Voltarmos Pra nossa aula Gostaram dessa Dessa viagem Que nós fizemos Pelos países? Pois é Vocês podem fazer aí Se vocês tiverem acesso Ao computador A Pró vai ver Se pelo celular consegue Tá bom? Então aqui Voltando ó Lembra que a Pró falou Que quem nasce Né Num país Ele tem uma nacionalidade Quem nasce No Brasil Tem a nacionalidade Brasileira Então nós Que nascemos Aqui no Brasil Somos brasileiros Então quem nasce Na China Tem a nacionalidade Chinesa Né Quem nasce No México É mexicano Né Quem nasce Na França É francês Então cada Dependendo do lugar Onde a pessoa nasce Ela vai ter aquela Nacionalidade Tá bom? Ela vai pertencer Aquele país Tá jóia? E aí Né A gente vai chegando Ao fim A Pró espera Que vocês tenham Curtido Né Viajar Pra conhecer Outros países E entender Né Que a gente precisa Valorizar Os símbolos Do país Que a gente pertence Né Que é o Brasil E pra encerrar Nossa aula Nosso encontro De hoje A Pró relembra Aqueles combinados Né Dos cuidados Que nós temos Que ter Pra evitar O contágio Do Covid Né Então lavar as mãos Né Com água e sabão Se você não tiver Água e sabão Perto de você Usa sempre O álcool em gel Né Pra evitar A sujeirinha Nas mãos Evitar Passar as mãos Sujinhas No olho No nariz E na boca Né Porque pode Contaminar Evitar Né Na hora que For tossir Espirrar Evitar Tossir Perto Da pessoa E se você Tossiu Você tem que Higienizar Né Se você usou Um lencinho Tem que jogar O lenço Fora E lavar As mãos Então tem que Ter todo esse cuidado Além disso Olha como o Cascão Tá ali Mantendo O distanciamento Social Né Se manter distante Das pessoas Evitar Ficar Com muita gente Perto Né Então deixar Os ambientes Com menos Pessoas Juntas Tá bom E a janelinha Aberta Ali ó Ventilando O ambiente Porque o ambiente Fechado Também é ruim E pode Contaminar E ó Se alimentar Bem Beber Muita água Né Tomar Comer a comidinha Direitinho Que aí Seu organismo Fica forte Né E fica mais difícil De você adoecer Então gente Por hoje é só A PRO Espera que vocês Tenham curtido A aula de hoje E a gente se vê Na próxima aula Tá bom Beijinho Tchau 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 Tchau